Como funciona o site Descubra a Sua Vaga, o site novo de empregos? Em primeiro lugar, você vai acessar esse site www.descubrasuavaga.com.br Quando abrir o site, pessoal, vai abrir aqui uma aba pedindo a permissão da sua localização. Clique em permitir, muito importante isso, ok? Depois disso, você vai poder também aqui nos filtros, colocar o nome da vaga que você deseja ou deixar padrão aqui, vagas, escolher por cidade e dar um buscar, se você deseja. Aqui embaixo, pessoal, aparece o nome das vagas. Você pode estar passando para frente ou para trás, como preferir, as vagas. Aqui embaixo, você tem a opção de não gostei da vaga, favoritar para escolher e decidir, descobrir essa vaga depois, não agora, e descobrir a vaga. Vamos dizer que você, por exemplo, quer descobrir essa vaga agora. O descobrir que a gente diz, pessoal, é descobrir com quem você vai falar, aonde é essa empresa, que empresa é, como chegar na empresa e um contato da empresa para que você possa ir até lá, conversar com o dono da empresa e deixar seu currículo pessoalmente. Entendeu? Muito bom, né? Então você vai clicar, você quer descobrir aonde fica essa vaga, então você vai clicar em descobrir. Clicou em descobrir, ele já pede se você deseja descobrir essa vaga. Sim, deve estar logado para descobrir essa vaga, então ele vai pedir para você fazer um cadastro. Simples. Então você vai fazer o quê? Você pode ter a escolha de fazer o seu cadastro usando a sua conta do Facebook ou por e-mail. Então você fez o seu cadastro aqui, cadastrar-se também, você pode clicar aqui e fazer o seu cadastro, ou por aqui, clicou em entrar, ele vai logar com sua conta. Então você vai vir aqui e vai clicar em descobrir novamente. Ele vai dizer para ti que você tem saldo insuficiente. Então você não possui saldo suficiente para ver essa vaga, deseja adicionar saldo. O saldo é como se você fosse pagar para ter um cadastro no site. Você vai colocar aqui sim, vai abrir uma aba aqui. Então aqui diz, compra de saldo. A cada um saldo você terá direito a descobrir uma vaga, ou seja, por padrão ele já vem em quantidade de 3, 30 reais. 30 reais vai te dar direito a você descobrir 3 vagas, pessoal. Ah, mas eu só quero descobrir uma vaga, então você vai mudar aqui para uma vaga e vai pagar 10 reais. Ah, eu quero descobrir 3 vagas, 30 reais. E você escolhe quantas vagas você quer descobrir no site. Fique bem à vontade. Você simplesmente vai clicar em comprar. Depois que clicou em comprar, o site vai logar você para o PagSeguro, uma plataforma totalmente segura, onde você vai poder fazer seu pagamento via boleto ou cartão de crédito. Ok? Então vamos voltar novamente aqui ao site. Então lembrando, pessoal, as informações importantes. O que o site vai fornecer para você quando você quer descobrir a vaga? Com quem você vai falar? Aonde é a empresa? Como chegar? E o contato da empresa? Muito legal, facilita muito a vida de todo mundo para você conseguir o seu emprego. Por isso que a gente já disse, descubra sua vaga e mude sua vida. Então aqui é o layout do site. Você pode também deixar seu e-mail e se inscrever para receber toda vez que entrar vaga nova no site. Vocês podem deixar seu e-mail que vocês vão sempre receber vagas novas no seu e-mail para que você volte a visualizar o site. E as nossas redes aqui para se conectar conosco. Se tiverem dúvidas, é só clicar aqui e chamar no WhatsApp. Qualquer dúvida, então, pessoal, estamos à disposição para conversar e te esclarecer tudo mais.